A rede de gases compreende o sistema de tubulação, válvulas, engates e outros componentes usados para transportar, armazenar e controlar a liberação de gases industriais, como oxigênio, acetileno, nitrogênio e argônio. Esses gases são amplamente utilizados em processos como soldagem, corte a quente e diversas outras aplicações industriais. A correta operação e manutenção da rede de gases são cruciais para garantir a segurança dos trabalhadores e a eficiência dos processos. O sistema inclui tubulações que transportam os gases desde os cilindros de armazenamento até o ponto de uso, válvulas que regulam o fluxo e a pressão dos gases, permitindo ou interrompendo sua passagem conforme necessário, e engates e conectores que permitem a conexão segura das tubulações aos cilindros e aos equipamentos de uso, garantindo que não haja vazamentos ou desconexões acidentais. Manter a integridade e segurança da rede de gases é essencial, pois vazamentos ou falhas no sistema podem levar a riscos graves, incluindo explosões, incêndios e exposição a gases tóxicos ou asfixiantes. A presença de gases inflamáveis como o acetileno, combinada com um oxidante como o oxigênio, pode criar uma atmosfera explosiva se houver uma fonte de ignição próxima. Por isso, a inspeção regular e a manutenção preventiva são fundamentais para evitar acidentes. Exemplo prático. Verificação regular de conexões e válvulas. Em um canteiro de obras, uma equipe precisa usar um maçarico de corte que opera com oxigênio e acetileno. Antes de iniciar o trabalho, o técnico responsável realiza uma inspeção detalhada nas conexões e válvulas dos cilindros de gás. Ele verifica se os engates estão bem fixados, sem folgas ou sinais de desgaste. As válvulas são testadas para garantir que abrem e fecham corretamente, sem vazamentos. Durante a inspeção, o técnico usa uma solução de detecção de vazamento, geralmente uma solução de água e sabão, para verificar se há bolhas nas conexões, indicando a presença de vazamento de gás. Essa inspeção evita a liberação inadvertida de gases que poderiam resultar em uma mistura explosiva no ambiente de trabalho. Uso de dispositivos de segurança. Em uma oficina mecânica, os cilindros de oxigênio e acetileno estão conectados a uma rede de tubulações que distribui os gases até as bancadas de trabalho. Para evitar riscos, a rede de gases é equipada com dispositivos de segurança como válvulas de retenção e dispositivos corta-chamas, que impedem o retrocesso da chama para dentro dos cilindros em caso de falha. Antes de começar o trabalho, o operador verifica se todos os dispositivos estão em funcionamento e realiza um teste de segurança para confirmar que o sistema está pronto para uso. A instalação de dispositivos corta-chamas é especialmente importante em sistemas de oxiacetileno, onde a alta temperatura da chama pode causar um retrocesso se houver um vazamento ou falha na rede. Armazenamento seguro de cilindros. Em uma indústria química, os cilindros de gás são armazenados em uma área designada, longe de fontes de calor, chamas ou substâncias inflamáveis. Cada cilindro é mantido em posição vertical e devidamente fixado para evitar quedas ou danos. As válvulas dos cilindros são sempre fechadas quando não estão em uso, e os capacetes de proteção das válvulas são rosqueados para proteger contra impactos. Antes de conectar os cilindros à rede de gases, o operador realiza uma inspeção visual para detectar quaisquer sinais de danos, corrosão ou desgaste nos cilindros e nas válvulas. Procedimentos de segurança adicionais. Capacitação dos trabalhadores. Todos os operadores e técnicos que manuseiam redes de gases devem ser capacitados e treinados para reconhecer os riscos associados e para realizar procedimentos seguros de operação e manutenção. Documentação e registros. Manter registros detalhados de inspeções, manutenções e substituições de componentes da rede de gases. Isso permite a rastreabilidade e a garantia de que todos os elementos do sistema estão em boas condições de funcionamento. Monitoramento contínuo. Implementar sistemas de monitoramento de vazamentos, como detectores de gás, que possam alertar sobre a presença de concentrações perigosas de gases no ambiente de trabalho. A segurança na operação e manutenção da rede de gases é um aspecto vital em ambientes industriais onde gases inflamáveis e outros gases perigosos são utilizados. Um sistema de tubulação, válvulas e engates bem projetado e mantido minimiza o risco de vazamentos e falhas, protegendo tanto os trabalhadores quanto as instalações. As práticas de verificação regular, uso de dispositivos de segurança e armazenamento correto dos cilindros são medidas essenciais para garantir a integridade do sistema e a segurança operacional. Responda as questões a seguir e a gente se vê no próximo módulo. Até já! Tchau!